Vai ser, vai ser para as notas, vai ser para as notas Vai ser, vai ser, vai ser para as notas, vem com a minha cota Que a ostentação veio da capital Os verdadeiros gostam, os falsos viram as costas Na ostentação nós é original Vai ser, vai ser para as notas, vem com a minha cota Que a ostentação veio da capital Os verdadeiros gostam, os falsos viram as costas Na ostentação nós é original Eu sei que é difícil entender, mas vou conceder um papo a você A cachorrada pode interromper, mas a caminhada faz o proceder Vai, jamais vou retroceder, se to de áudio ou de xd Pode ligar que eu não vou atender, só vai acender o fogo de cd Eu não me apego e invadir, também não ligo para a modomia Nem quero luxo na minha estadia, só um futuro pra minha família Se ficar, vai ficar por prazer, se for embora eu vou entender Mas antes de ir eu só quero dizer, tem baras na fila melhor que você Vai ser, vai ser para as notas, vem com a minha cota Que a ostentação veio da capital Os verdadeiros gostam, os falsos viram as costas Na ostentação nós é original Vai ser, vai ser para as notas, vem com a minha cota Que a ostentação veio da capital Os verdadeiros gostam, os falsos viram as costas Na ostentação nós é original Vai ser, vai ser para as notas, vai ser para as notas Eu sei que é difícil entender, mas vou conceder um papo a você A cachorrada pode interromper, mas a caminhada faz o proceder Vai, jamais vou retroceder, se to de áudio ou de xd Pode ligar que eu não vou atender, só vai acender o fogo de cd Eu não me apego e invadia, também não ligo para a mordomia Nem quero luxo na minha estadia, só o futuro pra minha família Se ficar, vai ficar por prazer, se for embora eu vou entender Mas antes de ir eu só quero dizer, tem baras na fila melhor que você Vai ser, vai ser para as notas, vem com a minha cota Que a ostentação veio da capital Os verdadeiros gostam, os falsos viram as costas Na ostentação nós é original Vai ser, vai ser para as notas, vem com a minha cota Que a ostentação veio da capital Os verdadeiros gostam, os falsos viram as costas Na ostentação nós é original Vai ser, vai ser para as notas Vai ser para as notas Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original